Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Mazda RX-8 Type S Com motor Rennesis Wankel 654 x 2 que dá 1.3 Que gera 22 kgfm a 5.500rpm E 250 cv a 8.500rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é Grand Valley Autódromo completo Câmbio manual de 6 marchas Sinto o belo ranco do Ankel Tradição da Mazda Olha a rabiadinha que deu Leve mas deu Olha a força da torcida organizada Lembrando com essa bela apresentação do RX-8 Olha a rabiada legal Como vocês sabem deixa eu ir com o Por aí O RX-8 é sucessor do RX-7 Embora o RX-7 seja um cupê Esse é um sedã com porto suicidas E a Mazda pretende voltar a fazer um Ankel Aposentou em 2012 Mas pretende voltar a fazer um Ankel Seria legal né Características dos Mazda Dos Mazda é isso Motor Ankel Lembrando que você já viu o RX-8E Agora você vê o S Que é mais potente Com motor Rennesis Rotativo Ankel Aliás ambos são Rennesis Só que essa calibração é mais forte Olha a rabiada Eeei Ah Clementinho Segura Clementinho Ah Rabiada Lembrando que é esse cara que tem visão interna Depois vocês vão ver o Clementinho Tendo que trabalhar Bom o RX-8 não foi tão carismático Quanto é o RX-7 Mas não dá pra dizer que é um carro sem carismático Que não tem suas qualidades É uma outra história Oh rabiada O carro que gosta de rabiar Pode ter nesse traseira Vou deixar o Ankel pra vocês de novo Falar em uma hora que eu tenho que lembrar Do lendário Caro de Leleman O 787B Olha a traseirada que dá Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau